Abertura 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 Vai jogar jogo terror E aí E aí E aí E aí E aí Eu amo todos E aí Obrigado. 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 Zé, vamos, não quero nem enviar uma pessoa ruim. Ei, mano. Ha, ha, ha. Obrigado. Tão muito, tão muito, tão muito, tão muito. Mãe ainda ficou muito, tá bom. Agora, tá bom. Está bom. E o que? Muito obrigado. Nem se você fizer isso, porque é? Nenhum... Não sei se você tá trâmpago de pegamento, frianco de detrâmpago. Moral demais, velho. 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 Moral demais. 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 Mor errado. Moral demais. Moral demais. Moral demais. Tchau, tchau. Tchau.